Está no ar mais um Antenados na Geral e é sempre bom ter você aqui na tela da Boas Novas, saiba que você é o patrimônio da Boas Novas, nós queremos desejar sobre a sua vida toda sorte de bênção sobre a sua casa, sobre a sua parentela também e hoje no Antenados na Geral, vamos tratar de um tema que diz assim, justiça e juízo de Deus entendemos, vamos entender um pouquinho mais sobre a diferença entre justiça e o juízo de Deus, vamos lá, para participar do Antenados de hoje, eu convido ele que é bacharel em teologia, mestre em ciência da religião, pastor do Ministério Internacional do Avivamento em Septiba, pastor Everson Rodrigues, seja bem-vindo Antenados Pastor Pablo, mais uma vez um prazer estar aqui com você, junto com esses pastores abençoados, rever o pastor Jarvis, benção demais e tenho certeza que vai ser edificante para o povo que está em casa, em nome de Jesus E ele também que é pastor, presidente do Ministério Vinde Amados Meus e também é conselheiro da mesa diretora da Faculdade de Teologia Wittenberg e do Conselho Consultivo da Sociedade Bíblica do Brasil, pastor Jarvis Brito, seja bem-vindo mais uma vez Amém, eu que agradeço, pastor Pablo, mais uma vez, família Antenados, aprender um pouquinho mais com o pastor Everson aqui, então eu hoje eu posso pegar ao final o meu diploma de pós-doutorado em teologia Vai fazer que nem um irmão que vem aqui e diz assim, olha meu Kizetek está aí, só vou dar meu dízimo Só vou dar o dízimo E ele que é diácono na Igreja Batista Vale de Benzão, Ricardo Rocha, seja bem-vindo a Antenados na Geral mais uma vez Muito obrigado, pastor Pablo, muito obrigado a Rede Boas Novas, por mais esse convite, é uma honra estar aqui com tantos homens de valor aqui, homens de Deus, para mais um debate E ele também, que é pastor na Assembleia de Deus, Ministério de Campinho, é capelão Adriano Rocha Graças para os pais, Pablo, graças para os pais, amigos e irmãos, você telespectador, é uma alegria poder estar aqui de volta e por certo, o assunto de hoje vai ser benção Já vi aqui o pastor Everson e o Javes, eu estou aqui para aprender, né, poderia até repetir, se meu Kizetek estivesse aqui, eu também daria só o meu dízimo Somos os profetas menores, aqui na casa do pai É muita humildade, né Vamos lá então, para a abordagem de hoje, que diz assim Sempre vemos na Bíblia a manifestação da justiça de Deus em suas ações em relação ao povo A Bíblia também nos fala sobre o juízo, o julgamento de Deus em relação aos homens Porém, muitas são as divergências da compreensão sobre o que é juízo e justiça de Deus Vamos entender um pouco, um pouquinho mais sobre esse tema hoje Vamos lá então, eu queria deixar aqui já para iniciar a primeira pergunta O que é juízo e o que é justiça e quais os seus significados? Vamos lá, quem se alista, eu vou começar aqui pelo meu amigo Everson Vai lá, meu Kizetek Bom, o que é justiça, olha a responsabilidade, né Olha aí que jogaram essa, não vai deixar nem nada para a gente Agora Que isso Bom, justiça e juízo Eu vou começar pela justiça, né Porque a gente tem no contexto bíblico, apesar da gente falar muito sobre justiça de Deus, justificação A gente tem uma interpretação meio que errônea do que é a justiça de Deus Porque a gente traz esse comparativo com relação à justiça humana, né A justiça do nosso país E a justiça da nossa nação, de tantas outras nações, é uma justiça punitiva, né E a justiça de Deus, ela tem um aspecto diferente, né Ela tem o aspecto de realmente tornar justo, justificar É autenticar que aquele indivíduo, aquele cidadão, né Ele agora não tem mais o peso sobre si da sua dívida, né Então a justiça está altamente ligada, né Ao sacrifício de Cristo, né O poder dele de transportar pessoas comuns do Império das Trevas Trazendo para o Reino do Filho E o que me autentica a estar no Reino do Filho É exatamente o selo de dizer assim Você agora é justo, justificado Quando Jesus faz aquela declaração na cruz, né Tetelestai, né Ele está dizendo, tudo foi pago Exatamente a dívida que nós tínhamos Isso é uma coisa que é comum a gente falar sobre isso, né Tipo, ah, eu tinha uma dívida, Jesus pagou Mas às vezes a nossa interpretação sobre esse princípio, né Ele acaba entrando dentro dessa justiça humana Que não é a justiça de Deus E a nossa compreensão de sermos justificados Às vezes fica adulterado Acho que o termo melhor é esse Por conta de entender a justiça de Deus como a justiça dos homens Então a gente sempre acha assim Bom, eu fiz isso e eu vou ser punido por isso E aí, eu lembro que uma vez eu estava discutindo sobre um assunto Tudo que eu semeio, eu vou colher? Alguém disse assim, sim Eu falei, não Você imagina que se na tua trajetória de vida Tudo que você semeou, agora frutificasse para você Você semeou coisas boas e coisas ruins Então se tudo isso começasse a frutificar Você ia colher exatamente o resultado da sua semeadura É aí que entra a justiça de Deus A justiça de Deus tem o poder De alinhar exatamente aquilo que foi a consequência do pecado na vida do homem Desde o Éden Para autenticar e dizer assim Você está justificado E não é pelas nossas ações É isso que é o mais difícil de entender É pela graça, o favor e merecido Interessante que o pastor está falando isso Eu lembro de algumas pessoas Até na nossa convivência Pedindo, Deus age com justiça na vida dessa pessoa Porque a gente pensa na punição Aí eu fico pensando, meu Deus, ela não sabe o que está pedindo Ela está pedindo a coisa certa, mas com a motivação errada Porque nesse pensamento Deus conserta, gera arrependimento Na verdade, ela está pedindo isso A justiça bíblica significa isso Gera arrependimento, conserta, dá retidão a ela Só que o coração dela está com a justiça humana Está punitivo Está punitivo Então, eu sempre gosto É o mais prajuízo Ela está pedindo o juízo Eu sempre gosto de pregar sobre esse princípio na igreja Porque às vezes as pessoas têm esse costume Dizendo, Senhor, entra com a tua justiça e tal E aquela coisa, achando que a justiça de Deus vai ser exatamente esse sentimento Não, Deus vai pesar a mão Vai fazer isso E às vezes a justiça vai justificar Igual me justificou Vai converter a pessoa Porque todos pecaram Estão na mesma classificação Então, às vezes a gente entra no cristianismo E um princípio importante Que faz parte da minha inserção dentro do cristianismo Que é a justificação, a justiça de Deus Ele às vezes não é interpretado da forma correta Então, aí você tem um contingente de cristãos Que acaba não entendendo isso E partindo para o princípio do juízo Aí a gente vai, a segunda pergunta O juízo O juízo de Deus, na verdade Ele vai passar pelo ciclo Onde a justiça de Deus Trouxe o limite Para que os homens possam fazer adesão dessa justiça Uma vez que ele não faz adesão à justiça O juízo se estabelece De forma instantânea Ou no juízo final Quando vai haver a separação De fato e de verdade O que você é que deixou aí Os 10% aí O interessante é que quando Paulo usa Esse termo justificação Essa palavra no Novo Testamento Que passa a ser uma das doutrinas da igreja Eu lhe uso um termo forense Um termo de tribunal Um termo de fórum Judiciário Que é um culpado Quando o juízo declarava um culpado como justo Ou seja, ele chegava Olha, esse homem está justo E diferente de hoje Por exemplo, alguém que foi Que cometeu um crime Que ele foi Pagou a sentença dele lá E ele agora tem o direito de andar em liberdade De acordo com a sociedade Mas vai estar lá na ficha dele Ele um dia esteve na prisão Ele um dia teve lá a ficha Mas ele cumpriu os deveres com a sociedade Não deve mais à sociedade Mas interessante que a justiça de Deus É algo ainda mais amplo Porque Paulo não conseguiu Dentro dos recursos humanos Que ele tinha de uma palavra forense Uma palavra que tentasse alcançar A legitimidade da justiça de Deus Porque na verdade A justiça de Deus Ela não deixa nada na tua ficha de trás Ainda que você não seja devedor Ela limpa Interessante Esse amor de Deus É uma coisa até difícil você alcançar Um Deus onisciente Que sabe o que a gente pensa agora Nesse exato momento Ele sabe de tudo Ele diz Sou eu mesmo que apago as suas transgressões E dos teus pecados não mais me lembrarei Olha aí Ou seja Deus tem amnésia, pelo amor Eu não lembro Quem toca no assunto é o homem Quem está preocupado é o homem Eu não me lembro mais Acabou, acabou Vamos considerar daqui para frente Ou seja Eu fico com a ficha em branco Com a ficha limpa Isso é tão real Porque no nosso dia a dia Já passaram por isso? A pessoa me perdoa Aí eu falei Irmão, mas perdoar de quê? Não, daquilo lá Aí a gente já até foge A gente nem lembra mais Porque é o que exatamente está sendo dito É verdade O amor O amor supera Ele perdoa os pecados Amém Gera amnésia Verdade Não existe justiça sem amor Não existe Não tem como Não tem Está totalmente linkado É verdade É muito bom Diante do que já foi dito Eu quero me comportar Como um telespectador Como que momento Como esse aqui É importante Quantas pessoas em casa Que talvez não tenham acesso Teológico Como nós pela misericórdia temos Interpretam a justiça de Deus Dessa forma Errônea Humana Superficial Barata Sem entender Que o objetivo de Deus Em nos tratar com justiça É nos trazer para perto dele Ao contrário da justiça humana Quando trata um indivíduo com justiça Para enclausular Dentro de um presídio Para retirá-lo da sociedade Porque se tornou inviável A convivência com ele A justiça humana trata assim Eu vou prender o indivíduo Porque o ato dele é tão terrível Que ele não pode conviver com a sociedade Já a justiça de Deus Traz ao homem Uma transformação de vida Para que ele possa voltar A ter um convívio com ele Com o seu reino É o que disse o pastor Javes É um amor incomparável E como diz o louvor Que canta o preto no branco É um Deus que é inexplicável A razão humana Então que esse programa seja visto Você que está em casa Se deleite Aproveite Coma Compartilha Curte Comenta aí Crente por favor Porque assuntos como esse São para crescimento da sua vida De fato em nome de Jesus É isso aí A justiça é galardão É o reconhecimento Por você ter andado com Deus Por você ter obedecido a Deus E o juízo na verdade Ele não é Para recair sobre o homem Deus não criou o juízo Para recair sobre o homem Deus criou o juízo Para recair sobre o pecado Aqueles que insistirem Na prática do pecado Vão colher os frutos A gente colhe aquilo Que a gente planta Quando Cristo morreu Na cruz Ele levou os nossos pecados Então o que a gente vai fazer Com isso agora Ele ressuscitou no terceiro dia Então a nossa fé Na divindade dele E na obra redentora dele É o que vai nos salvar Então O juízo Ele vem Como falou o pastor No final No juízo final Ele vem para limpar Aqueles que não permaneceram em Cristo Que não foram obedientes Que não receberão o seu galardão Vão sofrer as consequências Do juízo Não pela pessoa Mas por ter permanecido Na prática do pecado O que Jesus quis dizer ali No sermão da montanha Quando diz Bem-aventurados Que tem fome e sede de justiça O que vocês acham ali Na interpretação Do sermão do monte Essa justiça Será que a justiça Para mim ele estava falando dele O retidão Testemunho Estava falando Ou estava falando dele mesmo Porque quando ele fala do pão Aqueles que tem sede Da água da vida E fome do pão Ele está falando exatamente Desse princípio É porque quando a gente Olha para o texto Assim nesse panorama Do convívio natural Que a gente tem com as palavras A gente acaba não transferindo Para a essência Do que é Do que é o texto em si Quando a gente olha Para o antigo testamento A gente vai ver O antigo testamento Por mais que as pessoas Desprezem Totalmente cristocêntrico Porque Cristo está No centro dele Desde o início Em todas as promessas Apontando para Cristo E quando Cristo Vai fazer esse sermão do monte Na verdade O que ele faz Ele traz um paralelo Entre a lei Ele vem trazendo Esse paralelo Entre a lei E a manifestação Da graça Apontando a graça Para ele E mostrando que a lei Estava se cumprindo nele Se cumprindo como? Não que ele estava Cumprindo ali a lei Mas que a lei E os profetas Apontaram para ele E ele sim Era a completeza De todo esse plano De Deus revelado Lá no antigo testamento Então quando ele fala De fome e sede De justiça Eu tenho certeza Que a multidão Deve ter ficado Ansiosa Fome e sede De justiça Agora vai vir Um governo Mão de ferro E na verdade Cristo estava falando Exatamente dessa essência Do que você mesmo falou Essa capacidade De entender O que é a justiça De Deus De perdoar Segundo a justiça De Deus Não a justiça humana De entender Que cada indivíduo Nesse mundo Ele está vulnerável A justiça De Deus Mas ele precisa Aderir e entender Então Cristo diz pra ele Vocês tem que ter fome O que é fome? É uma necessidade Profunda E sede Inanição Uma vontade Em vez de ter a fome Pelo alimento A sede Pela água natural Tem a fome E a sede Pela justiça De Deus O filho Que estava sendo revelado Ali Em Cristo Então temos A satisfação Da justiça De Deus É claro que Praticamente A gente continua Com as nossas falhas Lutando contra o pecado Mas esteticamente Pelo sangue De Cristo Somos justificado Ali Então Deus olha pra gente Como santos Justos É um mistério É difícil falar Eu lembro que uma vez Eu falei assim Na linguagem A gente vai precisar Pra um rápido brinco Mas eu vou passar aqui Pro nosso bispo Everson E o antenado Na geral Vai precisar Pra um breve intervalo Mas voltaremos Já já O antenados está de volta E eu quero incentivar você A ser sempre um participante Participe através do Youtube Nós temos um canal Onde você pode entrar Compartilhar os programas Que são realizados aqui No antenados Na geral E além disso Você pode também Debaixo da sua telinha Ter o nosso telefone Envie texto Envie perguntas Envie até um vídeo Pelo WhatsApp Participe Compartilhe também Vem pela internet www.boasnovas.tv E você assiste Aonde você for No seu Android E no seu iPhone Vamos lá então Pra segunda pergunta Que diz assim Em quais circunstâncias Pastores Se aplica O juízo de Deus E em quais A sua justiça Em que circunstância Vamos utilizar termos bíblicos Que circunstância Por exemplo Ananias e Safira Vamos pegar aqui Uns textos da Bíblia Onde Deus agiu Com justiça E ele aplicou Também o seu juízo Eu pego Um exemplo Em relação Que nós já falamos No primeiro bloco Também claro É uma extensão agora Mas eu me lembrei De uma irmã Que eu acho que Se aplica bem A justiça de Deus Vou trazer algo prático Eu tenho uma irmã Na nossa igreja Que há alguns anos A gente observava Já há um bom tempo Na igreja Uma pessoa com uma Fé piedosa Buscava uma vida Transformada A cada dia Mas ela falava Pastor Eu tenho um bloqueio Eu vejo as pessoas Se emocionando Na presença do Senhor As pessoas adorando Sentindo a presença Eu não consigo Sentir a presença de Deus Eu me martirizo com isso Eu não consigo perceber Deus E depois conversando com ela Eu fui ver que ela tinha Uma grande culpa Uma grande carga Dentro daquilo que o pastor falou A justiça Que leva o homem A um cárcere É o contrário Aquilo que o pastor falou A justiça humana Então ela falou assim Aí eu descobri Que ela tinha feito Na sua juventude Um aborto E ela ainda se culpava disso Apesar dela ter confessado A Cristo E ter sido perdoada Ela não tinha se apropriado Do perdão Ela achava que tinha que pagar Algo para que isso fosse É uma penitência ainda Exatamente E quando nós começamos A ler textos bíblicos Para ela Falar realmente Que o Senhor Não se lembrava mais do pecado Que ela estava perdoada Que tiramos aquele fardo Hoje é uma pessoa Que às vezes As pessoas até olham julgando Porque quando Deus A gente sente uma presença É aquela pessoa Que glorifica Que adora Que chora E aí Enquanto alguns às vezes Olham com o olhar de julgamento Eu falo assim É que eles não sabem O quão grande A graça se manifestou Na vida dela Porque elas não sentiam Mais culpada De ter matado um dia Uma criança O próprio filho Então isso é a justiça de Deus Ele tira um fardo da pessoa Uma grande dificuldade De ser humano Que tem Não sei porque Não acreditar nesse Amor absurdo de Deus Eu sei que é difícil É só questão de fé mesmo Porque essa justiça humana Punitiva Ela impede Às vezes De você Transceder esse conhecimento De que o amor de Deus É absurdo É verdade Ele sangrou O próprio filho Na cruz E isso faz com que A pessoa Às vezes Pabllo Receba o perdão De Deus Ela tem um nome Escrito no livro Da vida É filho de Deus Mas ela não desfruta Em terra Em vida Ela vive uma vida É um miseravelmente salvo Uma vida Sofrida Porque Vai pro céu Como o outro Mas ela não desfruta Dos benefícios Em terra Em vida E tem muita gente assim Muita gente Muita gente Agora eu acredito Que isso seja Derivativo Da nossa teologia Né Nossos púlpitos Freud não resolve esse problema Não vou nem dizer Dos nossos púlpitos Porque Eu gosto de falar Sempre nesse princípio Porque O modelo teológico Que a gente segue Ele é um modelo teológico Que ele veio muito Como que eu vou dizer assim Com uma série De princípios dogmáticos Do catolicismo Porque quando a gente Olha pro Brasil O Brasil foi colonizado Por Portugal Coroa portuguesa Pertencia Roma Então A gente já Já sofreu Com esse modelo religioso Que estava estabelecido No Brasil Apesar de um estado laico Né O evangelho Ele precisa Precisou entrar Dentro de um acordo Porque O catolicismo Já imperava E impera até hoje Né Então isso trouxe Esse modelo Do catolicismo Pra dentro Do nosso cristianismo Que era o que? Eu pequei Né Então o que eu tenho que fazer? Tenho que ir lá no confessionário No confessionário Eu vou ter que Ouvir lá O perdão Mas eu tenho que pagar Uma indulgência Ok? Então esse modelo Vem sendo transferido E os nossos Aí a gente entra Nos nossos púlpitos Os nossos púlpitos Por uma transmissão cultural Né Sem uma interpretação Bíblica De fato Começa A transmitir isso Pra geração Como um Deus Punitivo Que você Fez alguma coisa De errado Como o Indivíduo humano Você vai ter que pagar Pessoas não conseguem entender A graça A abrangência Esse não é o Deus da Bíblia Esse não é Não é o Cristo Não é o Cristo Porque o Cristo Ele traz exatamente O princípio De você Eu pequei Eu não escolhi pecar É uma coisa que eu gosto De falar pra igreja É exatamente esse princípio Eu não escolhi pecar O pecado Pra mim Ele foi uma herança As minhas ações Elas são consequências Do maior pecado Que eu herdei Derivativo do Éden Como eu poderia reparar Algo que aconteceu Muito antes de eu existir Só aquele que era Antes de tudo Poderia fazer isso Por isso que ele Antes de tudo A Bíblia diz Que ele nos escolheu Nele Desde antes da fundação Do mundo Ou seja O pecado vem depois Ele está antes Só aquele que é antes Tinha o poder De aniquilar Essa culpa Essa dívida E por isso que ele tem que Dar a vida Como pagamento Quer dizer Uma vez que foi pago Sacrifício substitucionário Isso aí Se ainda precisa De mais alguma coisa Ele não substituiu Não substituiu Não é graça Favor e merecido Então assim A nossa mensagem Ela é uma mensagem Que está cauterizada Com muitos princípios Que a gente precisa Na verdade De fazer uma releitura Da Bíblia E trazer A realidade Do Evangelho Que justifica Que salva de fato Para a nossa atualidade Eu vou falar uma frase Um tanto Quanto estranha Você pode passar O ano inteiro Pregando a Bíblia Sem pregar Evangelho e graça Com certeza Uma vez eu falei assim Você tem que pegar Hoje O pastor Colocou bem O pastor Everson Que alguns subestimam Bíblia é Bíblia De Gênesis Apocalipse O Antigo Testamento É tanto Bíblia Como Novo Agora Só que agora Nós temos o Novo O Antigo Testamento Era a Bíblia Que Jesus lia A Bíblia Agora A questão que nós temos hoje Então Você não pode E é uma nova aliança Exatamente Uma nova aliança Você pegar Um texto Do Antigo Testamento Isolar E não Conectar com a graça Com o Novo Que apontava para a graça Com o Evangelho Então assim A questão Volto a dizer Você pode pregar A Bíblia o ano inteiro Um Deus até de juízo Mas você não inserir A graça Ou o Evangelho Na Bíblia E esse é o perigo E muitos ensinamentos Ao redor de Jesus Mas não em Quer ver uma dificuldade Que a gente tem De dizer assim Eu não sou um pecador Mas Não temos essa dificuldade Porque todos nós Pregamos assim Eu sou um pecador Regenerado Mas Se a gente entender Que o pecado Era um estado Derivativo do Éden E Cristo vem E aniquila esse estado Ele me tira Do estado do pecado E me traz para o estado Justificado Eu nunca mais poderia dizer Apesar da gente dizer Popularmente E convencionalmente Que somos pecadores Que eu sou pecador Porque agora Eu sou um justificado Porque não é o pecado Que ele torna pecador Isso aí Se ele pagou A minha dívida E como a gente falou Pagou a dívida E o pastor Jarvis Falou Realmente Um princípio Que é base Apagou tudo Amnésia Não lembra mais Celestial Então A gente tem dificuldade De falar isso Por quê? Não é por causa Da nossa interpretação Do Evangelho hoje É porque nós recebemos Essa cultura De dizer Nós somos pecadores A gente continua pecador É por isso Que é tão difícil Entender A justificação E a graça E nós carregamos Essa questão Pastor De assim A justiça humana Tipo Nós abrimos mão Nós achamos Que quando Eu abro mão Da minha justiça Eu perdoo Eu estou abrindo mão De uma justiça pessoal Eu também quero algo Punitivo por outro Então eu transfiro isso Para Deus Exatamente E aí Eu vou mais adiante Quer dizer Você quando Você fala Do sacrifício Substitucionário De Cristo De uma memória Que apaga Eu estou livre Então Pegando essa carona Dentro do que o pastor Everson falou Eu gosto da palavra Santo Porque Diferente Da imagem romanista Que se tem De alguém Com o olho piedoso Olhando assim Com a auréola É um Jesus piega Exato Eu sou um separado Eu sou um sacerdócio real Um povo de propriedade Exclusiva de Deus Então Exclusividade Então o que que acontece Eu não sou mais um pecador Mais humilde Sim, exato E o ser santo Não me torna Não me torna Perfeito aqui na terra Porque a gente Está sujeito Às pressões Eu não sou um pecador Lutando para ser santo Eu sou um santo Lutando contra o pecado Na minha vida É isso aí É, não entender isso É assim A grande preocupação É essa A pessoa não consegue Compreender o tamanho O amor absurdo De Deus pela humanidade E ela acaba se martirizando Dia após dia A Bíblia vai dizer Se eu não estiver equivocado Lá em 1 João Agora me fugiu bem um texto Mas que diz que Aquele que peca É do diabo Porque o diabo Ele peca desde Do princípio E para isso O Filho de Deus Se manifestou Para desfazer As obras Do diabo Então Cristo veio Com esse objetivo Quebrar o julgo Do pecado Nos justificar Nos tirar do estado De pecado Nos levar a uma justificação E a pessoa Não compreendendo isso Ela pode a qualquer momento Aniquilar essa graça Na vida dela Se achando Porque ela vai sempre se culpar Ela vai sempre se culpar Ela vai se culpar Pelas suas ações E a gente não é perfeito Eu fui justificado Mas eu não sou perfeito Eu continuo Com as minhas falhas humanas Que à medida que Eu me aproximo de Cristo Eu preciso agora entender Que se eu estou Na condição de justificado Eu preciso ajustar isso Quando a gente fala isso Por exemplo Eu não sou mais um pecador Eu não gosto nem de pregar isso Porque isso dá muita polêmica Até porque tem um Sem vergonha Sete um que vai pegar isso É nisso que eu vou entrar Santo, santo, santo É nisso que eu vou entrar Quer dizer Vai entrar naquilo que o Paulo falou Vai pecar deliberadamente Achando Não Então Porque tem sempre um ser vergonha Que pega isso Até porque tem aquela Tem a linha teológica Que defende aquela ideia De que O pecado que eu vivo No corpo Já não é mais Considerado um pecado Que me traz juízo Então Essa é uma linha Muito Muito complexa E muito fora Do que a gente acredita Nós somos justificados Por Cristo Mas devemos Nos manter Em processo De santificação Continuamente Mas Dentro da temática Da questão Prática No caso O senhor citou Na Diana Inísio Safira Ali o que aconteceu Houve um pecado Que houve uma mentira Então Volto A frisar Aquele primeiro aspecto Que eu falei A respeito do Do juízo Recair sobre o pecado E não sobre a pessoa Na verdade O homem Ele se condena Não é Cristo que condena O juízo Não é o de Deus Que vem sobre nós Mas o homem Se condena a si próprio Quando ele vive em pecado Já A justiça Não A justiça Como foi falado no início É o galardão concedido Pelo que? Pela escolha Que você faz De viver em obediência De caminhar com Deus Então acho que a questão É mais ou menos essa Agora Paulo nos fala também Que Se não me engano É Paulo que fala Não estou me lembrando agora A passagem bíblica Que Essa questão realmente É um pouco polêmica Porque ele fala que Aquele Que diz Que não é pecador Está vivendo em mentira Então Isso é uma Característica Que nós herdamos Não tem jeito A palavra que diz isso Não sou eu Que estou falando É mas nesse Nesse princípio aí Ele Mas bem que ele fala Aquele que diz Que não tem pecado É Porque ou seja Nós mesmo Sendo separados Nós vamos continuar Pecando Não porque forjamos O pastor falou no início Exatamente Eu não vou sair Da minha casa Com a intenção Vou dar uma pecadinha Hoje É uma luta diária É uma luta diária Não é a perfeição Não é a perfeição Agora É uma luta diária Viver em santificação É renúncia É vida de renúncia Cristo vive em nós O pecado Ele é inerente A nossa carne Ele também está em nós Assim como o Espírito Santo De Deus Ele habita em nós O pecado Ele também habita em nós Nós é que temos que Abrir mão Nós é que temos que Fechar os nossos olhos Para o pecado E viver uma vida de renúncia Eu gosto muito Daquela separação Com a graça Hoje Dá um entender Interessante Já que a gente está falando De justiça A vereda do justo O caminho do justo É como a luz da aurora Que brilha mais e mais Até se tornar dia perfeito Eu hoje Tenho que estar melhor Que ontem Mas eu creio que amanhã Eu vou estar melhor que hoje Eu vou trabalhar na minha vida Para que eu não caia Nos mesmos laços Que eu caio hoje Tem um puritano Que diz que A santificação Não salva Mas ninguém vai ser salvo Sem ser santo Por causa desse processo De separação Não é a completude Mas é o processo A busca E acho que isso Que evidencia Porque tem muitos Cristãos que vivem essa crise Quando ele pega Ele acha que estão no inferno Se ele está vivendo bem Ele está no céu O cara fica na oscilação E vive a crise Da santificação também De achar que Aquele processo Aquele mérito De se martirizar Aparentemente Se santificando É o que traz O grande resultado E na verdade A pessoa está em dois extremos Muito complicados Exatamente É tudo dele De Cristo Eu penso também Apresenta Aí deixa de ser graça E passa a ser meritório O Spurgeon Ele diz uma coisa Seguinte Se a nossa justiça É trapo de imundiça Imagina as injustiças No homem Que se a justiça É trapo de imundiça Se você colocar na balança Todo o período da sua vida Quantas injustiças Você não comete Daí a prova Naquela lei da semeadura Imagina se a gente Fosse colher Nossa injustiça Meu Deus do céu Vamos para um break Vamos para um break Você que está aí gostando Não saia Porque o Antenados Na geral Volta já Já Voltamos agora Para o Antenados Na geral O papo está muito bom O intervalo aqui sempre O papo é uma benção No intervalo aqui A gente cresce também Isso que é importante Vamos lá então Para a terceira pergunta Diz assim O que podemos dizer Em relação ao juízo final Vamos dedicar agora Esse blog aqui Ao juízo final O que a gente pode dizer Sobre Eu sei que aí A gente vai entrar Numa polêmica A gente vai entrar Em escatologia Não sei Em que sentido A gente vai Vamos lá Vamos resumir Porque isso aqui Tem mais quatro blocos Para falar O juízo final Aí vai ter que entrar No juízo final A gente vai ter que entrar Passar no juízo Porque o juízo Segue o juízo Segue o juízo E aí E aí E aí sim Eu estou tentando Baseado no julgamento Na justiça De Deus Isso é justificação Então o que acontece Então o que acontece Mas ele falou Todos passaram pelo juízo Em que sentido Hebreus 9,27 A todo homem Cabe morrer uma só vez Depois disso o juízo Mas esse juízo Que ele falou Esse juízo Ele vem Apenas sendo Autenticado Autenticando Se eu passei pela justiça Ele vem Me autenticando Me liberando Que eu estou liberado Agora Tem o juízo Nós temos que separar Que tem o juízo final Que aí A gente já entra Num ponto de vista Escatológico E esse juízo final É o que eu creio Podem ter outros Que creem numa outra Linha escatológica Eu creio que A igreja não passa por ele Aquele juízo Onde o senhor Vai julgar cada um Pelas suas obras E nós não somos mais julgados Pelas nossas obras Nós nos apropriamos Da graça de Deus Então um dia O senhor vai separar Bodes e ovelhas Mas aí a hora Que o senhor Vem como juiz Não é mais o Cristo O Cristo está vindo hoje Para libertar o homem Do pecado Ele não veio Para condenar o mundo Porque o mundo Já no maligno O mundo já está condenado Mas ele veio Para que o mundo Seja salvo por ele Ele veio buscar E salvar o que se havia perdido Aquele que não se aproprie Não toma posse disso Um dia ele vai passar Pelo juízo final Porque ele Nesse juízo Primeiro É que ele já foi reprovado E vai aguardar o juízo final Para receber a sentença Tanto que Deus ama Tanto o homem Que a Bíblia diz Apartai-me o vós Que praticais a iniquidade Para o lago de fogo e enxobo Preparado para o diabo E os seus anjos Deus não preparou Nem condenação para o homem Ele preparou para o diabo E os anjos Então eu vou Arrumar isso aí Para colocar o que De jeito nenhum quis A gente pode interpretar Que o juízo É a ausência de Deus Então assim Quando o cara não adere Como o Eves está falando A justiça Não se entrega Não se encontra Não é vazado Por essa justiça Ele vive ausente de Deus Então a gente pode interpretar Também que nos dias de hoje Muitas pessoas No nosso meio Até que confessam O Cristo Eu vou dizer Até a ausência de Cristo Quando a gente fala Deus Pode abrir Abre muito Abre muito É Crê Deus Crê da maneira dele Até o ateu crê Aquela velha história Verdade No colégio Diz que a professora Perguntou para o ateu Tu acredita em Deus? Não Graças a Deus Virou Figura de linguagem Isso aí Então assim A gente encontra pessoas Que vivem sem Deus Vivem uma vida De um incrédulo Por mais que confesse Então Acho que o pior juízo De Deus Em vida É esse Não é nem o cara Sofrer uma morte Bateu com o carro Uma morte Foi assassinado Acho que o pior juízo De Deus Na verdade Não é nem essa morte drástica Durante a vida Ou Uma perda Ou uma consequência De alguma coisa ruim Mas Uma vida sem Desejar a Deus Sem fome Por Deus Sem fome De Deus Sem arrependimento Sem quebrantamento Não tem juízo Pior do que isso Do que o cara Não conhecer a Deus Não desejar a Deus Às vezes o cara Está ali no nosso meio Até convivendo ali Mas você vê Que a pessoa Ela Está ali É mais uma experiência Religiosa Não de ressurreição Ela está ali Mais com Se agradando com a música E com as pessoas Mas não do próprio Cristo E isso a gente pode considerar Como juízo de Deus E alertar a igreja Em relação a isso Falando do juízo final Que é o tema Porque senão a gente vai voltar No juízo Aplicado diretamente Sobre o homem novamente No meu entendimento E aí Independente de Qualquer corrente Escatológica Eu creio que o juízo final É o restabelecimento Do princípio de tudo No mundo celestial Quando ainda não havia Ocorrido o primeiro pecado No plano angelical ainda É o momento em que Como o pastor falou Satanás será lançado No lago de fogo Então para ele acabou E ali vai significar O fim do pecado A morte do pecado E consequentemente O restabelecimento Do princípio de tudo Aquilo que Em essência Era o que Deus Queria Que acontecesse na terra Quando criou Adão e Eva E colocou lá a lei Porque a árvore da vida É a manifestação material Da lei de Deus Ele falou para o homem De todo fruto comerês Mas desse fruto Não comereis Então ali ele estabeleceu A lei Se o homem Não tivesse pecado Naquele momento Então hoje Nós estaríamos vivendo Essa plenitude Que Deus Criou e desejou Para o homem Então o momento Do juízo final É quando Deus Já vai estar assim Não existe mais lugar Para o pecado Que só cresce Então ele vai acabar Com tudo Vai expulsar Satanás Vai jogar Satanás No lago de fogo Acabou o pecado E vai reestabelecer Todo o plano Que ele tinha E para quem Para quem vai Não vai ser surpresa Essa é uma teologia Um pouco complicada Que ele está falando Porque você entra Em outras correntes teológicas Que não aderem Ao cristianismo Essa questão Da restauração Do estágio anterior Porque se a gente Pensa Restauração Do estágio anterior A gente vai entrar Num campo Muito difícil Primeiro Que quem vai ser Lançado no lago De fogo e enxofre Não vai ser só Satanás Então vai ser Satanás A besta O anticristo O inferno Então o inferno Na verdade O inferno vai ser lançado É o estágio Daqueles que não Aderiram A graça A justificação Eles vão estar lá Então assim No juízo final Essas pessoas Elas vão passar Pelo processo punitivo Sim Porque se elas estão No inferno Elas vão ser lançadas Junto com Satanás A serpente O enganador A besta Vão ser lançadas Num lago de fogo e enxofre Eu digo Um pouco complicado A gente está no debate É claro que a gente A gente sempre A gente concorda E discorda O que nos une É maior do que o que separa Eu não discordo De que você falou também não Por isso é que eu fui claro Quando comecei a falar Que eu não vou entrar em linha Escatológica Não é ideia essa O foco principal mesmo Era Do que eu queria dizer Era esse restabelecimento Do plano original de Deus É porque Quando Deus fala Desse restabelecimento A primeira pessoa Que Deus olhou É o filho Então assim Quando ele fala Em Hebreus 1 Que antigamente Ele falou pelos profetas E tal Os nossos antepassados Mas hoje ele fala Por meio do filho E o filho sustenta Todas as coisas Pela sua palavra E ele tornou o filho Herdeiro de todas as coisas No céu, na terra E debaixo da terra Então Essa restauração Desse estágio Completo Do que Deus pensou Pelo homem Filho Cristo Jesus Eu sei que a gente Vem nessa questão Alegórica De que o céu E a terra vai ser restaurada Tem corrente teológica Tem religiões Que pensam nisso Ah, o novo céu Vai descer Isso na verdade Acho que a gente Teria que ter uns Três programas Eu entendi Eu só estou colaborando Cristo De fato Mas o lugar de Cristo É onde? É ao lado do pai É a destra de Deus Então é lá em cima É claro que é através dele Isso não tem dúvida É um estado É difícil também É claro que não tem dúvida Não é um lugar É um estado Também tem essa coisa Isso Eu creio que é difícil Eu vou precisar Para um brinco Eu passo para você Eu vou passar para você Só para a gente resumir Seja Aonde está a noiva Justificada Salva O inferno Aqueles que não aderiram A justiça Condenados com Satanás E os demônios E eu creio que o juízo final Vai se dar isso A noiva justificada Encontrará com o seu noivo E os que não aderiram A justiça em Cristo Encontrarão a sentença Que Deus já estabeleceu Por conta do pecado Maravilha O papo está muito bom aqui Mas ainda tem mais um bloco Você não sai daí Porque o Antenados Volta já Já Estamos de volta Para o quarto e último bloco Do Antenados Na geral O papo aqui está muito interessante Falamos de justiça De juízo E entramos aqui Claro no apocalipse Que é um assunto delicado Mas vamos lá Mais uma perguntinha aqui Jogar no peito dos pastores Estudiosos Vamos lá Qual é a relação Entre santidade E a justiça de Deus Já que a gente está falando Que a justiça É essa adesão Essa retidão Essa aceitação Essa conversão Essa vida nova Nos caminhos Trilhos de Deus Mas como é que a gente pode Separar essa coisa da justiça Tem a justificação Tem a justiça Tem a santidade Como é que a gente pode Tentar discernir Separar Justiça De santidade Bom A justiça foi um ato Cruz Definitivo A santificação É um processo E sem esse processo Ninguém vai ver a Deus É a justiça que nos habilita A buscarmos essa santificação A entrar na santidade Se quiser ser santo Sem a justiça Já era Não tem habilitação Eu gosto de pensar nisso Naquele texto Que Paulo faz A separação bem clara Sobre obras da carne E os frutos do espírito E aí ele fala assim Enchei-vos do espírito E jamais vocês satisfarão As concupiscências Os desejos da carne Então Eu acredito Que o processo De santificação Na vida Do indivíduo Ele está pautado Exatamente Em se nutrir Do espírito de Deus Para que essa carne O que é a carne Às vezes a gente Pensa que carne Eu gosto de Principalmente Quando eu vou falar Para o jovem A gente pensa assim A carne é o desejo sexual Não A carne está falando Do homem natural Que é derivativo Lá do Éden O homem carnal O homem que não foi regenerado O homem que não foi justificado Porém essa carne Ela tente Se eu não me engano Foi o Diácono Que falou sobre isso Latente no homem Então como que ele Mortifica isso Nós fomos criados Para sermos O templo do Espírito Santo À medida que eu torno Esse Esse recipiente Habitação definitiva Do Espírito Santo E começo a nutrir isso Eu vou mortificando Aquilo que era Natural Porque agora Eu cheio do Espírito Passo pelo processo De santificação Que não é perfeição Santificação Não é perfeição Mas santificação É um processo Onde uma vez Que eu aderi À graça de Deus Estou habilitado Como o pastor Jarvis Jarvis falou Eu agora Entendo que A minha caminhada cristã Ela precisa ser Uma caminhada pautada Em princípios Que estão dentro Do reino de Deus Porque agora Eu estou dentro Do reino Eu sempre digo Que santidade É amar o que Deus ama E odiar o que Deus odeia Para a gente Tentar simplificar O significado De santidade Santificação É por aí Amo o que Deus ama E odeio o que Deus odeia Isso é interessante Que os meus amigos falaram Realmente Eu concordo Plenamente Que eles falaram isso aí Sem entender A justiça Que firmada na cruz Foi O camarada não pode Atingir Nem entrar No processo De santificação A pergunta está Relacionada a isso O que é a santidade E Com a relação E a justiça De Deus Então a relação Que eu entendo é essa Entendendo que A justiça De Deus Feita em Cristo Pelo processo Vicar Estabelecer em nós Uma oportunidade Por crença Nele Como diz a Bíblia Aquele que crê Em Cristo Será salvo E aquele que não crê Já está condenado Deus é muito taxativo Deus Apesar de ser um Deus De amor Ele é bem direto Nas suas coisas Ele diz Aquele que crê Será salvo O que não crê Já está condenado Então Eu entendo bem Que a santificação É esse processo De começar A não gostar Daquilo que Deus Não gosta E começar a se aproximar Daquilo que Deus gosta Começar a viver Aquilo que Deus Quer para nós E se colocar A parte Daquilo que Deus Não concorda A palavra santo No original Significa Separado Então a minha maneira De viver agora Diante da justiça Que é Cristo E eu aderindo A essa justiça Eu quero agora Viver de acordo Com a justiça de Deus Então para mim Viver isso agora Eu tenho que me Santificar Me separar Se ora eu tinha Uma vida devassa Dotada de Prostituição Agora eu tenho que Me afastar disso Porque agora Vivendo a justiça De Deus Eu tenho que ser santo Minha maneira de viver Tem que ser totalmente Diferente Eu não sei os amigos Debatedores Eu disse aqui Em outra oportunidade Que tive aqui No ano antenado Que eu vim de uma vida Totalmente ilícita Passei pelas drogas Pela prostituição Então eu entendo bem O que é esse processo De santificação Eu olho para o Adriano No espelho todo dia E falo Cara Tu não vai me dominar não Tu não vai mais Tomar conta Da minha vida Porque agora Cristo vive em mim E tudo que Cristo ama Eu devo amar Tudo que Cristo Abomina Eu tenho que lutar Para abominar também Então eu entendo assim Para resumir E compartilhar o tempo Com os guerreiros do Evangelho É essa Eu entendo assim Santificação É o processo De aderir à justiça E de abrir mão De tudo aquilo Que não compete À justiça de Deus Se isso cabe Na justiça de Deus Não, então não cabe E eu como santo Tenho que lutar Para não viver Aquilo que não agrada ao Senhor Para finalizar Um minuto para cada um Para dar uma palavra final Muito resumidamente Eu creio que A santificação É o caminho Que vai nos levar À justiça de Deus Eu já acho o contrário Acho que é a justiça Que nos leva Claro, né Mas às vezes é uma questão De ótica, né Mas eu acho que é a justiça De Deus que nos alcança Já precisa generoso Que nos leva Ao processo de santificação Porque na verdade Eu não tenho como Me santificar Ou me separar Por mim mesmo Eu preciso ser alcançado Por essa graça Me submeter a essa graça E a partir do momento Que a justiça de Deus Vem sobre mim Eu começo o processo De santificação Na minha vida Através da regeneração Regenerado Fui nascido de novo E eu nem gosto Particularmente De usar essa palavra Santidade Explico Porque usar no sentido De falar assim Não, eu estou A santidade na minha vida Porque a santidade Diz mais respeito A um Estado E eu não estou Em um Estado de Santidade Eu estou Em um processo De santificação E com todo o respeito Aos católicos romanos Que nós amamos Que estão aí nos vendo Mas o Papa Se coloca como Sua Santidade O Papa Ou seja, ele está Em um Estado total De santificação E por isso que tem A doutrina Da infalibilidade papal E aí quando a gente Vai ver a história Tem um Papa Que tomou uma decisão Exatamente contrária Do anterior Então qual que errou Se os dois são infalíveis É boa Nós sofremos Uma cirurgia cardíaca Foi trocado O nosso coração Então A graça Escreve As leis No nosso coração Elas estão aqui agora Não preciso ler Numa tábua de pedra Elas estão aqui Esse é o processo Que me leva A santificação A gente só precisa Ter um cuidado Porque Aquilo que a gente Tem falado Entrar Numa perspectiva De santificar-se Sem Ser justificado Entra um processo Complexo Que é o chamado Autojustificação Que é quando eu entendo Que as minhas As minhas ações Elas Elas São suficientes Para me tornar justo Diante de Deus Eu sou não pelagiano Pelagio Deixava um pouco Esse monge Deixava um pouco A graça de Deus de lado Ele achava Que o homem Por si só Ele ia ficar De boas lá Tu tem um pezinho Ali Tem um amiguinho De Calvino Foi? É verdade Eu gosto de Calvino E Arminio É o que eu sempre digo Eu não sou arminiano Nem calvinista Eu sou calvarista Eu prego a teologia Calvário Nós somos bíblicos Eu sou de Cristo Resumiu Se eles não chegarem A corda até agora Eu não vou tentar Entrar nesse Que não vai lá Olha pastores Mais uma vez Agradeço muito A presença de todos vocês Amém Foi um debate Um assunto muito edificante E você que está aí Na sua casa Tenho certeza Que foi muito abençoado Deus abençoe sempre Um beijo grande Até a próxima Até a próxima Tchau 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 Tchau